E também, Sr. Presidente, fala-se, colocaram uma faixa aí, tentando desmalarizar nós vereadores, dizendo assim, senhores vereadores, tinha que ter colocado assim, a mesa diretora, que é a mesa diretora que administra o nosso dinheiro aqui nessa casa de lei. Agora, se eles não soubem colonizar, é problema deles, se eles incharam a prefeitura, é problema deles, se eles não sabem administrar com responsabilidade mesmo, que vem aqui pegar um pouquinho da administração daqui. Se a mesa diretora administrou com respeito ao dinheiro público, é porque tem respaldo de sobrar dinheiro em caixa para fazer a nova casa de leis que nós tanto almejamos. Agora, infelizmente, eu lamentava ver alguém da administração colocar uma faixa dessa aí, tentando desmalarizar. O cara tem que ser macho, devem colocar um deles, foi eu que coloquei. Porque eu, quando eu faço uma denúncia, não estou querendo dizer melhor do que ninguém não, mas quando eu faço uma denúncia, eu assumo e assim embaixo, foi eu que fiz. Agora, não é nome para estar colocando faixa aí, tem que assumir. Fala quem for, quem colocou, foi eu. E a mão do fulano e do metano não ficando, a mão dos dois, tem que ser um homem. Então, eu gostaria de estar dando essa nota de repúdio a quem colocou. Então, eu fico aqui, meu protesto a esses cidadãos. E aproveitou uma oportunidade, enviou um ofício ao prefeito, que é tomo providência que esse secretário. A maioria do secretário, funcionário, hoje eu não presenciei funcionário, ainda não sabe o carro. É uma vergonha. Será que a administração vai continuar no mesmo início do anterior? Que o funcionário ia almoçar, ia dormir, ia o carro para casa, virou de semana, sábado e domingo. Ah, pelo amor de Deus, é brincadeira. É brincadeira o que está fazendo com o nosso dinheiro público. O secretário vai buscar o meu em casa para ir almoçar. Ixi Maria, isso é brincadeira. Então, depois, então, os economistas, pelo menos, é isso aí. Para depois não ficar pedindo dinheiro para repassar a câmara, para repassar a mão. Eu acho que eu vou ficar só no pedido. Porque, infelizmente, eu acredito que o nosso presidente não vai fazer isso. Porque eu acho que eu tenho que aprender de ministrar primeiro, porque depois está pedindo as coisas.